O combinado era você chutar forte pra ela vir na sua cara, ia ficar muito engraçado o começo do vídeo Não, o combinado não, é o que talvez aconteceria, aí a gente começou a gravar pra casa acontecer e se ter registrado, só isso Yo, salve salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Mano, hoje eu vou trazer tutorial de caneta porque eu sei que faz tempo que eu não trago e vocês gostam muito Por isso já peço pra deixar o like aí, mano, se inscrever no canal, me seguir no Instagram Que eu posto muito vídeo fera igual esse daí E é isso aí, mano, demorou? Sem enrolação, já vamos pro vídeo, é nóis A porra Bora Bora, dá o guarda-chuva aí, tem que proteger a câmera, não você Ah tá Dá aí Vai mano Rapaziada, como eu não vou ter ninguém pra demonstrar a caneta, eu vou ter que de novo demonstrar com o nosso câmera Barra esteiteiro, barra parceiro Léo Mendes, demorou? Inclusive esse canal dele lá, escola de futebol, é nóis Então, a caneta seria essa daqui ó Você vai fazer aqui um pequeno ground Travar E quando o garotão aqui ó, dá o bote Você dá a caneta nele, certo? Então vamos fazer aí com uma encenação um pouquinho melhor Bora, aqui ó Caneta meu parceiro, essa é monstra mano, essa é monstra Então rapaziada, mano, essa é uma caneta clássica do futebol de rua, tá certo? É muito fera E mano, quero ver todo mundo aprendendo aí E fazendo e postando lá, me marcando no Instagram, demorou? Que eu vou ver, vou dar um like lá E é isso Beleza Vamos lá rapaziada Primeiro passo seria você saber fazer o clapper E aqui ó Só mexer a bola de um lado pro outro aqui Tá certo? Esse é o primeiro passo bem básico, bem tranquilo, bem na maninha Demorou? Segundo passo seria esse daqui ó Clapper Chapa Clapper Chapa Beleza? Esse seria o segundo passo Rapaziada, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido porque tá chovendo Nossa câmera tá aí Até de guarda-chuva, tá ligado? É ó, dá pra ver aí Entendeu? Então mano, já deixa o like porque merece Tô mostrando vontade aí, gravando pra vocês até na chuva Tá certo? Então vamos lá pro terceiro Depois do primeiro passo aqui, que é o clapper E do segundo, que é a chapa Você vai fazer, ó O clapper Chapa E colocar o joelho Da sua perna fraca, né Da sua perna não dominante, na verdade Beleza? Então seria aqui Primeiro, segundo e terceiro passo Clapper Chapa E joelho Beleza? Tranquilo até então, né? Treina bastante esse movimento pra ficar bonito, né rapaziada? Ele não sair todo travado Igual, tipo Como se for Você tá aqui, ó Aí você tá tudo travado Não Faz rápido Tenta fazer Logo em seguida, ó Beleza? Então é isso Bora pro quarto passo agora Que seria já a execução da caneta Rapaziada Já vou dar até aqui uma dica a mais Vai ser tipo um tutorial dois em um, tá ligado? Que seria aqui, ó Ô meu câmera, dá o bote aí pra nós Ó, quando o câmera dá o bote, ó Eu dou dois toques, certo? Um com a perna não dominante aqui, né? Pra jogar a bola pra esse lado Tirar do bote dele E a outra pra jogar a bola por entre as pernas dele, tá? Então isso já é uma caneta Já é um tutorial que eu acabei de fazer pra vocês São dois toques rápidos, tá? Agora vamos mostrar como ela funciona nessa caneta aí Bora! Agora vamos fazer aí a caneta do vídeo mesmo Que seria aqui, rapaziada? Fez o primeiro passo, que é o clapper, tá? Segundo passo, que é a chapa Depois da chapa Ajoelhou aqui com a perna não dominante Tá? E fez esses dois toques, tá certo? Que seria quando o cara dá o bote Você tem que ter esse timing Que eu vou explicar o que é o timing Como funciona Em um vídeo aí especial só pra canetas Que é muito importante você ter esse negócio Chamado timing, rapaziada Que é saber quando o cara vai dar o bote, tá ligado? Quando você sentir que ele dá o bote Você dá esses dois toques E dá a caneta nele, mano Aí depois você decide o que você faz, tá? Você alopra ele Não tô dizendo que você der fazer isso Eu até faço às vezes Mas não, às vezes você só fica quietinho na sua Deu a caneta, já era Agora vamos fazer, demonstrando aí, né? Como que seria Vamos, Léo Salve o bote, Léo Caneta, meu parceiro Então é isso, rapaziada Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o final Deixem o like aí pra fortalecer Ajudar a gente a crescer cada vez mais rápido Acabamos de completar 140 mil inscritos, galera Bora pra cima aí Demorou? Comentem aí o que vocês acharam Mandem sugestões, demorou? De próximos vídeos, desafios, tutoriais Tudo o que vocês quiserem, família Eu tô aqui pra fazer o que vocês quiserem Demorou? Se inscrevam no canal Não esqueçam de me seguir no Instagram Arroba da Fortale 21 E é isso, família Tamo junto Não esqueçam de me seguir no Instagram 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 A CIDADE NO BRASIL